Flutuarei no salão Muitos corpos comigo surfarão Eu perco a sua mão, escuto o seu não Coisa banho de mar Outro corpo com a gente assim molhar Vai desintegrar no vapor do chão Em forma de churrada ela volta depois Arrasta nós dois Que brutal esse caldo que você me deu Rajada de trovão ela me joga no chão Eu sinto a sua mão Quente grande forte esse raio Fã de rachão Amante estátua de sá Numa duna gigante, uma viva Meu corpo é o sinal do novo vulcão O mesmo banho de mar Mas agora outra pele pra secar Eu vou me alastrar Eu vou me alastrar no mesmo salão Em forma de churrada ela volta depois Arrasta nós dois Que brutal esse caldo que você me deu Rajada de trovão ela me joga no chão Eu sinto a sua mão Eu sinto a sua mão Fiquei de grande forte esse raio Foi de rachão Eu vou ratar Pelada no mar Água nas partes Fugir dos desastres Vira sereia Vira sereia Te sequestrar Te sequestrar Morrer por você No fundo do mar Morrer por você No fundo do mar Não gostou Não gostou Me lembrou Eu vou me alastrar Eu vou te ver Pai Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Amém. Amém.